A oportunidade, a gente vai atrás. Ô, Bob, eu vou revelar aqui. Eu conheci o Bob. Tony Hawk, mano. A gente jogava muito com ele, né? Mano... Você era o único brasileiro da parada. Você era o único brasileiro, então você... Eu era o Baraka. O Blanca, assim. Eu era o Rizada, eu era o Baraka. Você veio o ídolo nacional aqui. O jogo fez muito sucesso e todo mundo jogava com você aqui no Brasil. Como que foi, mano? Como que foi o projeto do primeiro jogo? Foi muito louco. Eu lembro na época, mano. Foi. Cara, primeiro que foi uma honra. O Hawk me ligou, a gente competia sempre junto. Tava sempre andando junto. A gente tinha o respeito mútuo, obviamente, né? Por ele ser quem ele é. E ele, eventualmente, comigo. Então ficou uma coisa. E o legal do Hawk é que ele não tinha essa... Porque, cara, eu tava batendo de frente ali com ele, né? Por muitos anos. E na época, assim, então... Porra, de competidor eu tava ali. Então ele poderia muito bem fazer o jogo dele e não me colocar no jogo. Porque, porra... Vai me dar mais uma tensão. Então, mas ele demonstrou como ele é, né? Muito mais que isso. E ele, porra, por respeito a mim, falou assim... Cara, eu tô fazendo um jogo e eu gostaria que você participasse. Só que você é o primeiro que eu tô chamando. Então ele me chamou e a gente fez o jogo demo. O primeiro jogo que teve do Hawk era só eu e ele como personagem. O jogo demo, né? Que a gente tá descobrindo, vai. Testando. É, testando. Então tinha lá num flipper na Inglaterra. Foi quando eu vi pela primeira vez. A gente tava competindo num evento de lá. E aí na pista de skate ali, na área de comida ali, tava o fliperama, né? Tipo um flipper mesmo. E dentro do flipper tava o jogo do Hawk. E aí só tinha eu e ele, assim. Eu lembro que eu ficava, caramba, mas não é possível. Eu tô no jogo de... Então no videogame eu já tinha visto antes, óbvio que a gente desenvolveu junto. Mas ver numa pista de skate, só eu e ele. Aí, porra, aquele momento. Caramba, o jogo e todo mundo curtindo muito. Não tinha a menor ideia de onde e como isso ia impactar. Mas foi uma honra enorme receber o convite. E aí só cresceu, né? O primeiro jogo. Mas naquela época, o primeiro jogo... 99. Você chegou a usar aqueles negócios de... É isso que eu ia perguntar se captou seus movimentos. O Hawk fez a captação do primeiro. Então muitas manobras... A maioria das manobras tinha o estilo dele. E aí a gente adaptava o braço. Ou, ah, eu não caio assim. Eu agacho um pouco mais. Eu fico um pouco mais assim. Eu saio meio torto. A gente meio que dava uma... Inclusive eu ficava jogando e eu tava trabalhando, né? Então na época, assim... Eu lembro que minha mãe chegava. Ah, tem que fazer não sei o que. Ah, tô trabalhando, hein, mano. Jogando videogame. É, fazer a questão de falar, tô trabalhando, jogando videogame. Mas era assim, a gente ia escolhendo, né? Então ele fazia esse motion capture, né? Que eles falavam, a captação do movimento e tal. E aí depois... Aí nos outros eu cheguei... Aí eles começaram a personalizar mais. Aí eu fiz algum... A tecnologia foi melhorando porque o primeiro que ele fez era aquela roupa com as esponjinhas. Sim. Que quando ele caía, aquelas esponjinhas saiam... Saiam tudo voando. Aí tinha que pegar, colocar lá de volta um por um. Aí os receptores... Hoje em dia você faz sem nada disso. Mas naquela época essa tecnologia era do caralho. Sim. Não, o jogo revolucionou. E o legal do jogo é que você andava, você jogava e você tinha o feeling de andar de skate. Ele vinha, né? Quando você voltava uma manobra. O feeling de diversão e tal. Tipo, tinha isso e isso aí era... As coisas fantásticas. Na verdade, o jeito que eu jogo o jogo não é tão loucura. Eu não gosto de ficar jogando na... Ponto, combo, vai, manobra... Você joga igual o Ander. É, cara. Eu gosto de fluir, curtir. Eu não vou atrás de ponto. Na verdade, eu acho que raramente eu joguei valendo ponto. Era sempre free skate. Eu. Eu pegava free skate e ficava jogando. E com você? Comigo ou com o Hulk. Aí eu gostava de jogar. Com os outros. Porque a gente ficar jogando com a gente mesmo. Às vezes eu falava assim, não, deixa eu ver qual que é dos outros. Mas é legal de ouvir que... E eu sabia disso que os fãs falavam. A galera falava, porra, Bob. Tô com um brasileiro aqui em casa e a gente briga, né? Tipo, tá aqui. É, caralho. Não, eu que vou. Não, eu que vou. Pô, isso é bacana pra caramba. De saber que teve essa representatividade. Teve pra caralho. E foi bacana pra caramba num jogo que marcou uma época. Independente se andar de skate ou não. Acho que os gamers. Todo mundo conhece. Galera conhece o jogo. Conhece e jogou. E o skate evoluiu muito. O meu nome, né? Eu só tenho a agradecer o Hawking. Mas assim, porra, a tiazinha vai falar assim, ah, um kickflip indie. Ah, porra, um 540, né? Tipo, antes ninguém sabia. Um grind, um 50, né? E são termos que por causa do jogo entraram pra sala de casa, né? Com os pais, com as mães. Aí começa a se relacionar. Ai, filho, você fez o 50? Entendeu? Só pra assim, tipo, né? Chegar junto, né? Acho que ia ser bacana. A Rafa que tá jogando pra caramba esse novo agora, a gente tá com o Play 5 lá. Mano, mas eu tô vendo, o bagulho, tipo, o pessoal tá andando nos fios agora. É. Nos telhado, eu falo, mano. Ah, o bagulho virou grava um bolso. Caralho, mano. Ah, eu vejo ela tá, eu falei, caramba, mas nenhum skatista faz isso. Ela falou, não, vai ter que ganhar os pontos pra ganhar roupinha e tal. Eu falei, tá bom. É, virou muito arcade, né, mano? Virou muito... Isso é muito louco, tá ligado? Eu lembro que nos primeiros, mano, era muito difícil, era legal a jogatina, mano. Era gostoso pra caralho. E eu lembro que... E como que foi na época, tipo, quando vocês viram o sucesso desse jogo, vocês... Caralho, mano, muito louco, o esporte vai crescer. Ajudou, assim, esse game, ajudou o esporte, ajudou vocês, a imagem de vocês mais, assim, pro mundo. Bastante. Na verdade, veio numa época que já tinha tido um empurrão em 95, teve o primeiro X Games, que se chamava Extreme Games, né, na época. Então, ali foi o primeiro evento na TV grande, né, do nosso mundo. E ali começou, inclusive, o Hulk, acho que... Ele já tinha um nome, ele já tava até aposentado, na época, eu lembro. E aí, vai vir os eventos maiores, grandes e tal. E aí, ele competiu, ganhou, né, o primeiro. Acho que ganhou de verte. E na época tinha um parque lá que chamava New Street, New Street. Ou ficou em segundo, uma coisa assim. Mas aí o nome dele virou o nome da casa, que a gente chama, né, tipo, com o americano. Aí pegaram ele e, né, construíram o ídolo, né, e construíram, né, ele já era pra gente, mas assim, pro americano em massa, assim, começaram a construir a imagem dele. E isso fez com que ele fechasse, né, um contrato como esse do jogo. E, então, já tava encaminhado nas casas, pessoas em grande massa, entendendo o que é o skate. Mas quando o jogo chegou, aí você penetra mais. Porque aí você penetra na interação e na diversão, né, com os pais e, né, enfim, né, você consegue interagir. E aí aquilo, né, foi pra outro patamar completamente, né. Tipo, ajudou muito esse lance das pessoas entenderem manobra. Não que necessariamente isso, pra um skatista, você fala assim, ah, não quero saber se minha tia, se minha mãe sabe o nome. Você quer, na verdade, fazer algo que ninguém saiba. É até bom, eu gostava de skate porque eu ficava, né, não era o que as pessoas achavam que eu tinha que fazer. Tipo, era completamente underground, então eu achava legal pra caramba por causa disso. Então você vive esse... Mas foi legal porque o jogo, ele começou a infiltrar e aí, porra, nome de manobra. Os personagens que estavam nos jogos eram reconhecíveis. Então os nossos deals de licensing, né, muitas coisas que eu fiz de negócio foi em cima também porque meu nome era conhecido por estar no jogo também. Que foda, mano. Caralho, isso é muito foda.